Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Fortaleza pra você. E neste vídeo vamos conferir aí os destaques na vitória sobre o Ceará por 1 a 0. Mas antes eu peço a você, torcedor do Leão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações quentíssimas do Fortaleza pra você. O grande destaque do jogo foi Moisés, autor do gol da partida, só a participação direta numa vitória em Clássico Rei garantiria uma grande atuação para Moisés, mas seu trabalho ofensivo é de extrema importância para o ataque. No jogo de hoje, criou espaços, encontrou seus companheiros e foi referência. Segundo destaque, Robson. Outra peça importante no ataque é Robson, que assistiu Moisés no único e decisivo gol da partida. Suas atuações nas últimas rodadas apenas crescem, assim como o desempenho geral do Fortaleza. Conseguiu se movimentar, ficar de referência e puxar contra-ataques. E o terceiro destaque, Fernando Miguel. Mais uma vez, a atuação de Fernando Miguel foi de extrema importância, Apesar de não ter sido tão utilizado quanto em outros jogos do Fortaleza, o goleiro consegue passar segurança e manter a postura toda vez que intervém em alguma jogada. Tá aí, estes foram os destaques do Fortaleza na vitória sobre o Ceará por 1x0. Peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Aqui no canal Roberto Kodama, você tem sempre informações importantes do Leão pra você. Muito obrigado, um beijo no coração e fique com Deus.